Oi, pessoal, eu sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, muita informação e muita notícia para vocês aqui no canal, que é a sua fonte diária de notícias para o fisiculturismo. Começando com o Cedric Macmillan, que já está no Brasil, ele falou o seguinte, cara, eu falei isso aqui uma hora atrás, ele falou assim, ó, acabei de sair do avião direto para a academia, ir para um treininho, um treininho full-body e tal, um circuitinho, e aí agradeceu aqui a academia e tudo mais. É o Cedric no Brasil, vai fazer aparições aí no Olímpia Brasil, cara, uma grande adição ao evento aí, muito legal para o público também, poder ter contato com cara desse, e a gente continua acompanhando o Cedric bem de perto aí nesse final de semana. E a próxima história de hoje é uma história bombástica, vão se juntando as peças aí do quebra-cabeça do Buster, o Buster que anunciou semana passada, que estava se desligando do último patrocinador de suplementos, falou assim, apareceu um bom negócio para mim, uma oportunidade nova, não vou ser patrocinado por outra empresa, é outra coisa que vai me levar para o próximo nível e não sei o que lá, e agora aqui a namorada dele, a Courtney King, anunciou que eles estão morando oficialmente na Flórida. Eles se mudaram, fizeram um tour aí pela casa nova, e na verdade quem acompanha o Buster já lembra, conhece bem essa garagem aí, cara, conhece bem esse chão. Ele está aí algumas semanas já e tal, uma casa na Flórida, o Olímpia será na Flórida, a gente pensou que ele estava ali para o Olímpia, mas na verdade ele está ali para ficar, para morar, e a Courtney King falou um pouco mais aí, falou que se mudou para o Canadá ano passado, ela é americana, se mudou para lá, foi mesmo assim, deu uma gambiarra ali, deu um jeitinho, foi como estudante, ela falou assim, aí eu abandonei a escola, para a gente ver que não sabia o direito da jeitinho não, né cara? Só que estava ficando complicado para ela ir e voltar e tudo, ela alegou ali ter uma relação estável com o Buster, eles ficaram separados alguns meses ano passado, e quando eles voltaram, ela já foi morar com ele, foi um negócio meio relâmpago aí e tudo, e ela cita palavras dela que alguns meses atrás o Buster teve uma excelente oportunidade para fazer algo nos Estados Unidos, ela não falou o que ainda, nem ele falou o que, ele disse que vai revelar isso no próximo vídeo dele, deve ser em breve, e aí estão eles morando na Flórida, fica cada vez mais a pergunta, o que vai acontecer, qual que é esse negócio do Buster, o que ele vai fazer? Quero muito ouvir a pena de vocês em relação a isso, conta aí para mim nos comentários. Melhore a sua imunidade consumindo a glutamina mais bem avaliada do mercado. Glutamina Growth auxilia na resistência e nas infecções, e na regulação das funções intestinais, ideal para quem busca alto rendimento nos treinos e uma melhor qualidade de vida. Glutamina 250 gramas por apenas R$ 43,20, à vista. Quem pesquisa, escolhe a Growth. Cara, quando ele postou alguns stories aí, parece que está meio que andando visto, a gente falou ali que eles estavam conseguindo algumas maneiras e tudo mais, o que é muito legal, aparentemente ele e o Zancanelli, eu venho conversando com ele, ele estava muito otimista em relação a esse visto e tudo mais, e hoje ele postou alguns stories e falou um negócio que me deixou muito feliz, olha só. Eu estou no corre para fazer a viagem, né, creio que entre amanhã já estou viajando já, então assim, está muito corrido, não dá para eu parar, trocar ideia, mas assim que eu chegar para onde eu estou viajando, onde eu vou fazer a quarentena para entrar nos Estados Unidos, a gente vai estar trocando uma ideia, beleza? Então fiquem ligados, tamo junto, um grande abraço. Viagem, quarentena, cara, aparentemente as coisas estão andando certo, eu havia conversado com o Lucas aí, cara, as coisas estão andando, ele está muito confiante, assim que as coisas vão acontecendo, ele vai divulgando para a gente, é muito legal, mas eu estou muito feliz, cara, em ver que as coisas estão rolando, estão funcionando aí, nós vamos ter os brasileiros competindo lá, muito importante para o esporte em nosso país, dá uma grande alavancada aí, cara, a galera vai mostrar seu trabalho lá, todos eles indo com grandes chances de conseguir excelentes colocações, agora a gente continua aguardando aí mais notícias do Lucas, assim que ele tiver mais, ele vai falar, e continuamos também torcendo e mandando energias positivas para todos eles. Um outro cara que vai para a Olimpia também é o Diogo Montenegro, o Diogo é parceiro de Growth, inclusive quando for comprar Growth, usa o nosso cupom aí, o cupom CHAIN, isso é muito importante, apoia quem apoia o canal, cara, a Growth dá todo o suporte para a gente poder produzir conteúdo aqui, para a gente poder focar nos vídeos, trazer a informação em primeira mão para vocês, quando vocês compram o Growth, usam o meu cupom, vocês estão ajudando muito o canal e também mandando uma mensagem para a Growth, eu falei que vai muito a pena continuar acompanhando e apoiando a gente. Voltando aqui ao Diogo, o Diogo está shape excepcional, né, cara, físico muito bom, está muito bem condicionado, muito seco, as linhas dele são muito bonitas, é um físico muito agradável de ver, cara, vai brigar também por excelentes colocações no Olimpia, com toda certeza, ele já tem o visto, então é um pouco mais tranquilo, precisa ainda fazer a quarentena, tem que passar lá os 14 dias e tudo, ele está com a viagem meio marcada já, dias definidos, o Olimpia está chegando, faltam apenas 4 semanas, é pouco mais de 4 semanas, mas serão 4 semanas muito intensas, muito interessantes aí, com muitas notícias, então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente tem sempre aqui tudo em primeira mão para vocês, quero muito ouvir a opinião de vocês, cara, como vocês acham que o Diogo vai se sair no Mr. Olimpia, conta aí para mim nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês com mais vídeos pessoal, valeu! Tchau!